E ora boas pessoal, cá estamos nós para mais um jogo da Copa. Tem sido difícil fazer agora os vídeos, tenho tido muito pouco tempo, ainda há pouco, vamos baixar aqui um pouco o som, tivemos aqui um jogo para a Liga, vamos tentar analisar aqui o jogo da Liga, continuamos imbatíveis, os dois nos disseram que o trabalhar nos treinos valeu a pena, boa vitória, toda a gente gosta de não sofrer golos, o trabalhar nos treinos defensivos está a dar frutos, El Almeida marcou um bom golo, o mágico, ótima partida do homem do jogo, o Mustafa Bari, o nosso defesa central. Com isto tudo, continuamos aqui em primeiro, com 5 pontos de vantagem sobre o Contrex, vamos dar apoio aqui ao Carlos Latas, vamos lá, vamos tentar fazer um pouco o resumo aqui da temporada, já há muitos jogos que eu não faço aqui vídeos, portanto, temos ganho todos os jogos, têm sido aqui uns jogos muito difíceis, vamos tentar analisar aqui, na Copa, estamos na meia-final pessoal, vamos jogar contra o Alien, continuamos em grande forma na Copa, na Liga dos Campeões, vamos defrontar o Samsung, que é mais forte que nós, neste caso não é, ele alterou a equipe, ele tem 117% que eu ainda há pouco vi. Vamos lá ver aqui, na Liga, como estava a mostrar, temos 5 pontos de vantagem sobre o Contrex, jogámos hoje para a Liga, conseguimos uma vitória, Sadowski com 20 golos, Almeida ali em 2º na melhor classecação e Pierre e Almeida em líder de assistência estão em 2º e 3º lugar. Em relação aqui ao clube pessoal, vamos tentar bater o nosso recorde, cada jogo que nós não perdemos agora, estamos a bater recordes, ou seja, 29 vitórias, 3 empates e 2, 0 derrotas, 103 golos marcados, 10 golos oferidos, já na temporada, acabámos a temporada sem derrotas, o que é que isto quer dizer? Está aqui, maior sequência, 100 derrotas, 68 pessoal, cada jogo que nós fizemos 100 derrotas estamos a bater o nosso recorde. Já a maior sequência de vitórias foi 19 consecutivas, os empates não contam, tem mesmo de ser vitórias. Portanto, continuamos aqui muito bem, ainda não temos esta derrota, não temos derrota esta temporada, tanto na Liga, na Liga dos Campeões ou na Copa, vamos tentar analisar aqui rapidamente, vou jogar em 4-4-2, o Adesai vai jogar no seu 4-3-1-2, vai tentar forçar pelo meio, vamos tentar ver aqui as ordens, já chegamos muito em cima da hora, vamos ver se eu consigo ter rede móvel para fazer a live, vou jogar com a mentalidade aqui para normal, preferência de passo pelo corredor central pessoal, vamos baixar agora o som que vai começar agora o jogo, baixar aqui mais um pouco, como estávamos a mostrar, estilo de passo misto, forçar contra-ataques ligados, estilo de pressão baixa, estilo de corte normal, estilo de marcação homem-homem e linha de fora de jogo ou de impedimento desligada. E já estamos aqui com pouca rede, já começa o telemóvel a ficar lento, vamos lá, rede móvel a falhar, estou a jogar com o estilo de marcação homem-homem porque eu não tenho defesa médio-centro, deveria estar a jogar com defesa médio-centro, mas vamos continuar enquanto a equipa continua em grande forma no seu 4-4-2, vamos tentar ver se a equipa consegue aqui uma vitória para a Copa para chegarmos à final. Começamos com mais posse de bola, estamos a jogar pelo meio porque os nossos STs estão a jogar muito bem esta temporada, estamos a atacar mas não estamos a conseguir fazer golos, vamos lá, ainda não fizemos um... Ih, continua lento, o jogo está lento, o jogo está lento. Estamos a dominar, a equipa começa a ganhar um entre os amantes, já temos aqui 15% de posse, já está o Nathaniel, o Luís, dá aquele suporte muito importante, vamos lá a equipa, vamos forçar a ver se a equipa consegue melhorar, se não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e 8 minutos, nem uma jogada de perigo, estou a começar a sentir a pressão, aos primeiros minutos, quando não há jogadas de perigo, é perigoso. Vamos lá ver aqui, começa, está muito calor, muito calor, o telemóvel começa a arder, está muito calor aqui, o que é que se passa aqui? Lá vai o adversário, Amarilha, Amarilha cruza curtinho para Teuton, passa para Nacau, Nacau, passa, cruza para Agüera, Agüera, muda de flanco para o número 11, e está afim, vai fazer curto, cruza, bola, interceptado para o Almeida, então, o que é que se passa aqui? Vamos lá tentar analisar aqui a situação, ainda não consegui ver quem é que está a jogar, quem é que não está a jogar, e então, o Dino, o Dino ali a trair a gente, vamos lá, estou a ficar preocupado, porque não sei se não deveria, o merda do jogo está lento, o merda do jogo está lento, pessoal, em 19 minutos não conseguimos fazer um ataque, vamos lá, por aqui, curto, a ver se conseguimos surpreender o adversário, lá vai o adversário, o adversário passa para Agüera, o Agüera muda de flanco, ui, que bola interceptada, vai, não, sofreu contra-ataque, está tão lento esta merda de internet, merda de telemóvel, deixam-me lá ligar aqui o vento, não sei se vocês depois vão conseguir ouvir, olha lá, vai estar muito barulho, mas eu preciso que o telemóvel arrefeça, está muito quente o telemóvel, olha-lhe para esta merda, vamos lá ver aqui, ver se se abaixa aqui um pouco, dar aqui o calor, não estamos a conseguir, estamos a jogar contra-ataque a nossa altura, vamos fazer outra coisa, vamos lá jogar aqui pelos dois flancos, pelos mistos, ver se conseguimos jogar pelos laterais, mais um jogo que o telemóvel está muito lento, não consigo fazer merda da gravação, Almeida, pode estar inspirado hoje, amada-me a bomba, que defesa, que defesa pessoal, que defesa, caraças, o que é que ele diz aqui, devíamos jogar mais ofensivamente enquanto ainda há tempo, vamos lá tentar fazer outra coisa aqui, está tão lento o telemóvel, caralho, foda-se, olha para esta merda, lá vai o Sadowski, passa para aqui, chuta contra a defesa, mais um ataque todo sério, tem o Sam, tem o Sam, passa para amarilha, um, dois, três, cruza, bola cortada, vai fazer outra coisa aqui, olha para esta merda, caralho, a zona, duro, ia estar tão lento esta merda, pessoal, esta merda continua aqui a vibrar, filha de uma ganda mãe, vamos lá aqui fazer uma alteração a esta merda, que já me estou a enervar com isto, caralho, vamos lá ver aqui, onde é que está, vibrações, não, caralho, foda-se, vai lá, vamos lá ver aqui, estamos a ganhar, ainda vimos o gol com cruzamentos, o que é que aconteceu? Ok, vamos lá ver sim, vamos lá tentar analisar aqui o que é que se passa, quem está a jogar mal, o fim da primeira parte, Sadowski não está a jogar uma bocaria, Diaby também não está a jogar bem, vamos trocar a posição entre eles, o que é que nós temos a analisar aqui, vamos analisar a equipa do adversário, o 22 está a jogar muito bem, como é que está a jogar o 6? O 6, 6, 8, ou seja, a equipa dele está a jogar bem, vamos lá ver aqui, estamos a rematar mais um remato com o adversário, está a corte, está equilibrado, está mais faltas ele, estamos com dificuldades, vamos lá tentar desligar aqui o contra-ataque, a ver se conseguimos controlar melhor o jogo, vamos lá ver aqui, Almeida espera os seus companheiros, o tecido está de longe, ui, guarda-redes via por cima da trave, grande defesa do Ux, canto para a revolta, adversário cerca o árbitro, a decisão permanece, é canto, Pierre Cruzado para a pá, caraças para a área, vai se canto, olha para esta merda, lá vai o Benko, passa para o mágico, mágico perdeu a bola, lá vai o Nekatu, estamos a jogar em casa pessoal, temos que ganhar, não está tão lenta esta merda, foda-se, bola interceptada, não conseguimos ir para o contra-ataque, mais posse de bola, vamos lá, olha para esta merda, caralho, Laurentiu, 1, 2, 3, vou ver quem é que está solto, passa para trás, passa rapidamente para o meio, bola interceptada por Almeida, não conseguimos ir para o contra-ataque, caraças, 4 remates, mais um ataque do adversário, foda-se o que é que se passa aqui, o que é que ele diz, estamos a ganhar, devíamos focar mais na defesa, fora de jogo, pessoal está em lume, está tudo em lume aqui, está a arder, como é que está a jogar a nossa equipa, Almeida, Équiarte, Pierre, os nossos laterais estão a jogar bem, estou a ficar preocupado, é porque não estamos a conseguir atacar. Olha lá, vai achar aqui mais um pouco o Diaby, que também é bom estar de longe, lá vai o Benko, mudou de flanco para quem, para Équiarte, Équiarte pode ser um passe curtinho, ui, caralho, lá vai o Biker, passa para o seu samba, bola intercepta para Almeida, passa para Diaby, tanto tempo, caralho, se temes, se temes o que é que vai fazer, passa curtinho para Diaby, Diaby podia fazer mais sucesso lá para frente, lá vai o Pierre, cruze rasteiro, cruze rasteiro, bomba de voleio Almeida, mágica faturar, 2-0, vamos lá, equipa começa a ganhar concentração, lá vai o de Sar, ele não desiste, bota ânimo, muda de flanco, para quem, para Guero, é Guero chuta contra a defesa, Équiarte está a aliviar a bola bem para longe, ui, 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 canto para Benko, Benko vai fazer amarelo aliás, mais um ataque da nossa parte, lá vai o Bari, Bari passa para o mágico, mais que passa para Benko, Benko passa para Diaby, tenta fintar o Diaby, se marca o 1, não consegue. vai entrar o Aibesa, foda-se, isto está tão lento, caralho, Pierre está cansado, vai entrar o Klein, vamos lá, defesa, tira a bola, quem é que está a jogar bem aqui, quem é que está a jogar mal, o Diaby não está a jogar nada bem, vamos tirar o Diaby, vamos dar oportunidade aqui ao nosso outro avançado, ao Vila Marim, tem 12 minutos, 10 minutos até entrar, vai lá, 3 substituições feitas, 10 minutos, para ele mostrar a sua qualidade, vamos lá, mais descanso agora no ataque, a ver se conseguimos arrebentar com ele, Sadowski, Plane, ele chuta, ah, Infantri, entromete-se, lá vai o de Sar, é Guero, falha o passo, a Aibesa passa rapidamente para o Vila Marim, está fisquinha, acabou de entrar, passa para o Mágico, Mágico, passa para a Aibesa, Aibesa passa para o Mágico, Mágico, já perdeste muito tempo, Mágico, passa para trás, e a defesa está a organizar-se, portanto está aí, passa para a Péquiar, passou, não passou nada, falhou completamente o passo, vamos lá, 83 minutos, o que é que ele diz aqui, estamos a eliminar, ataca com tudo e põe um ponto final no jogo, não é bem assim, vamos lá, lá vai o Almeida, falha o passo, Infantri, passa para o Laurentiu, passa para trás para o Infantri, Infantri, passa para o Bari, a cortar, e vai acabar o jogo, falta 3 minutos, 2 minutos, ai caralho, ai caralho, Agüero, ui, ao lado, e acabou o jogo, que jogo pessoal, que jogo, vamos lá ver o que é que foi o melhor jogador em campo, e é o melhor jogador em campo, até que enfim, aqui o Mágico a melhorar também, Vila Marim, Sadowski, aqui o Diaby, onde é que está o Diaby, como se eu não mostra aqui, portanto a nossa equipa continua na série de vitórias pessoal, quero agradecer ao Luís, ao Nathaniel, ao Vinícius, ao Roberto, ao Carlos, ao Vale, ao Ioan, ao Miguel, ao Tiago, ao Paulo, ao Nuno, ao António, muito obrigado pelo vosso apoio pessoal, e acabou a ligação, para variar, e bem vos disse que tinha pouca rede aqui, vamos lá ver se conseguimos fazer alguma coisa, vamos lá aqui tentar, é o Wizard, será o Wizard? vamos lá ver aqui, Ioan, cá está, estamos a dar apoio ao Ioan, já cá estamos, vamos lá, estão a tentar analisar aqui o jogo, vamos lá, vamos lá, estamos com muita pouca rede móvel pessoal, muita pouca rede móvel, tem sido difícil fazer jogos agora, excelente preparação no campo de treino, as donas obtém esta vitória, bom trabalho, os nossos jogadores mostraram boa técnica de passe, Marcelinho Pierre, nota 9.4, foi o homem do jogo, com um golo de Mágico, Kelly Almeida, ou seja, o Mágico está a marcar em todos os jogos, não sei se cheguei a dar o agradecimento, daí, vamos ver aqui a Copa, como é que está, as meias finais, as meias finais, acabamos de ganhar agora, 2-0 a jogar em casa, vamos ver se conseguimos chegar à final pessoal, galera, mais uma vez vou-vos mostrar aqui, tínhamos 68 vitórias, se não estou em erro, ou seja, 68 jogos sem perder, estamos a bater o nosso recorde, acho que vamos agora para 69 com este jogo, vamos analisar, cá está, 69 jogos, vamos ver se conseguimos chegar às 70, espetacular, a equipa já não sabe o que é perder, há muitos, muitos jogos, está com uma moral espetacular, está a 100%. Pessoal, muito obrigado por assistirem, o jogo estava um pouco lento com falta de rede móvel, mas, vocês são espetaculares, muito obrigado, espero de vocês até amanhã, obrigado e fui!